O grande conflito deve alcançar ampla circulação, ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, sejam bem-vindos. Graças e paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vós. É sempre um privilégio estar aqui conectado convosco, você em tua casa ou no seu serviço ou no seu momento de lazer. E eu aqui sempre disposto para podermos partilhar da palavra de Deus. Amigos queridos, agradecemos a Deus pela sua misericórdia que se renova cada dia para com os seus filhos nesta terra. Eu sou Nicodemos e cada manhã, cada oportunidade que Deus me concede, estou cá sempre para partilhar a palavra do Senhor convosco. Quero aqui convidar-vos a nós orarmos para juntos abrirmos esta reflexão de hoje e desde já dizendo que será algo muito importante para a nossa experiência espiritual. Vamos orar. Deus amado e eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado Senhor pela esta graça maravilhosa de nos conceder a vida, nos guardar e nos proteger. Queremos pedir que o Senhor possa estar conosco, que o Espírito possa nos conduzir e nos dar entendimento. E acima de tudo, através dessa experiência, podermos olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Fique conosco em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus propriamente dito, eu aqui quero apelar aos irmãos e amigos que têm nos assistido, a buscarmos orar, pedir a Deus a sua graça, o seu favor para com aqueles nossos irmãos que tiveram incidente nas Filipinas, a perda de um helicóptero que tanto serve à comunidade naquele país, mas que infelizmente desde o dia 1º de março que ocorreu o incidente, até agora ainda não temos notícias de aparecimento deste helicóptero e as vítimas que estavam, ou as pessoas que estavam nela. Oremos pedindo ao Senhor que possa revelar o mistério de tudo isto. Vamos ao nosso assunto de hoje. Quero aqui vos apelar a se inscrever no nosso canal, aqueles que são novos, e também compartilhar com os amigos, deixando o vosso like, vosso comentário, porque isso nos ajuda a crescer. Estamos estudando o capítulo 7 do livro O Grande Conflito, Lutero o Homem para o Seu Tempo. Ontem nós falamos sobre a vida devocional de Lutero e vimos como que ele começava o seu dia, vimos também como que ele lutava com os problemas do pecado na sua vida, ele se esforçava para poder tornar-se um homem justo e santo por meio das boas obras que a igreja ensinava que era o único mérito pelo qual Deus poderia aceitar o homem e vimos que Lutero acabou em desespero. E é por isso que o nosso tema de hoje diz que o justo viverá pela fé. Lutero foi ordenado ao sacerdócio, sendo chamado para o cargo de professor na Universidade de Wittenberg e começou a fazer conferências sobre os saulos, os evangelhos e as epístolas, as multidões que se deleitavam em ouvir. Mas será que já tinha toda a convicção do plano da redenção, da maneira pela qual o homem pudesse ser salvo e ser justo diante de Deus? Stauptze, aquele amigo que nós estudamos ontem que apresentou Lutero a palavra de Deus e lhe ajudou a ver que a única maneira de nós termos paz com Deus é através de Cristo, insistia que ele subisse ao púlpito e pregasse. Mas Lutero se sentia indigno de falar ao povo em lugar de Cristo. Muitos de nós sentimos ousados em falar da palavra de Deus e muitas vezes sem reverência. Lutero, ele via sempre indignidade na vida dele, como ele ocupar o lugar de Cristo para expor a palavra. Jesus ordenou que todos devessem pregar a palavra de Deus ao ter conhecimento desta palavra, mas Lutero não se sentia digno. Foi apenas depois de longa luta que se deu às solicitações dos amigos. Era poderoso nas Escrituras e sobre ele repusava a graça de Deus. A clareza e o poder com que apresentava a verdade levavam-os à convicção e o seu fervor tocava os corações. Ele pregava com entusiasmo, pregava com fervor. A graça de Deus estava lhe auxiliando. Mas ainda Lutero não tinha chegado à convicção total do plano da redenção. Lutero era ainda um verdadeiro filho da Igreja Papal e não tinha ideia alguma de que houvesse alguma outra coisa. Para ele, a Igreja Católica era o único e o único caminho que poderia lhe auxiliar na sua jornada rumo ao lar, ou rumo ao céu. Levado a visitar Roma, seguiu viagem a pé, hospedando-se nos mosteiros pelo caminho. Encheu-se de admiração ante a magnificência e luxo que testemunhou. Os monges habitavam em esplêndidos apartamentos, ornamentavam-se com custosas vestes e banqueteavam-se em suntuosas mesas, a mente de Lutero se tornou perplexa. Ele ficou confuso. Mas como é possível? Eles ensinam que para uma pessoa salvar tem que ser assim, tem que fazer penitência, tem que humilhar e tem que fazer genjuns. E esses homens viviam aí na luxuosidade, na luxúria, na ostentação, obrigando os outros a viver de forma diferente. Contemplou finalmente, na sua viagem, contemplou finalmente a distância, a cidade das sete colunas. Prostrou-se ao solo exclamando, Santa Roma, eu te saúdo. Santa? Então Lutero começou as visitas às igrejas, ouviu as histórias maravilhosas repetidas pelos padres e monges e cumpriu todas as sermônias que lhe eram exigidas. Por toda parte só via cenas que o enchiam de espanto. Iniquidade entre o clero, gracejos e morais dos prelados eram o que ele via. Homens vis, mas que vestidos de batinas e de vestes suntuosas, apresentavam-se perante o povo como santos separados para uma missão. Horrorizou-se com a sua espantosa profanidade, mesmo durante a missa. Deparou-se com desregramento e libertinagem. Ninguém pode imaginar, escreveu ele. Que pecados e ações infames se cometem em Roma? Ninguém pode imaginar, escreveu Martim Lutero posteriormente. Por isso costuma-se dizer, se há inferno, Roma está construída sobre ele. Martim Lutero chegou a essa conclusão. E compreendeu porque muitos indicavam já desde o passado, antes dele, que Roma é o centro dos demônios, é o inferno. E não deixou de ser até agora. Custa-nos dizer isso porque temos alguns irmãos católicos fiéis e sinceros que também, não conhecendo o que está por detrás do pano, vive fielmente e Deus olha pela fidelidade desses nossos irmãos e os recebe pela sua graça como filhos seus. Mas, o que está por detrás da cortina? Misericórdia, Senhor! Meus amigos, a verdade é justo junto à escada de Pilatos. Fora prometida certa indulgência a todos os que subissem de joelhos à escada de Pilatos, que se dizia ter sido miraculosamente transportada de Jerusalém para Roma. A igreja criou porque nenhuma escada saiu de lá. Não há nenhum relato histórico de que a escada de Pilatos desapareceu de Jerusalém para Roma. Isso foi uma mitologia criada. E ofereciam indulgência às pessoas para serem salvas, alcançar perdão, se subissem essas escadas de joelhos. E Lutero, quando lá esteve, em Roma, estava certo dia subindo devotamente esses degraus, quando de súbito uma voz semelhante a Trovão pareceu dizer-lhe O justo viverá por fé. Romanos 1, 17. Abra a tua Bíblia em Romanos 1, 17 e leia o texto completo. Essa voz de Trovão era a voz de Deus. Era a voz do Senhor que estava vendo o coração deste sincero homem. Estava prestes a ser subjugado pelo inimigo. E Jesus chamou esse homem dali, dessas escadas, para a sua missão, levando-lhe a compreender completamente a verdade sobre a redenção de todo homem. O justo vive pela fé. Martinho ergueu-se de um salto, envergonhado e horrorizado, porque ele conhecia a Sagrada Escritura, mas ainda amava a sua igreja, amava este lugar. Desde aquele tempo, viu mais claramente a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação. Compreendeu realmente que é uma falácia, é uma falsa doutrina, é um engano de Satanás, você confiar nas tuas obras para a salvação. Todas as boas obras que eu e qualquer um de vós podem fazer, meus amigos, só devem ser como fruto da nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, estejam em mim e dareis muito fruto. As obras não nos salvem, mas é o resultado de nós já sermos salvos quando aceitamos o sacrifício de Cristo pela fé. Martinho Lutero deu as costas a Roma. O afastamento se tornou cada vez maior até vir a romper todo o contato com a igreja papal. É lamentável que em 2017, a igreja luterana fez de novo o acordo com o sistema e pronunciou sentença contra o protestantismo, negando tudo quanto o servo de Deus fez para que viesse a liberdade religiosa, viesse a consciência do povo, a verdade sobre a justificação pela fé, sobre a salvação. Infelizmente, novamente caíram no erro. E estamos caminhando para esses erros que estão se aprofundando, cada vez mais levando milhares de pessoas a confiar nesse sistema falso, nesse sistema corrupto. Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos que ainda estão ali, como diz a palavra do Senhor na Babilônia, em Apocalipse. É nos chamar a atenção a anunciar a queda dessa Babilônia, para que muitos possam se libertar, para que muitos possam conhecer a verdade e fugir dela antes que venham as pragas que hão de cair sobre ela. Por isso nós estamos aqui estudando o livro Grande Conflito, com muita luta, muitas dificuldades, mas passo a passo nós estamos indo, e eu tenho a certeza que Deus vai nos ajudar a terminar esse estudo, o livro Grande Conflito, minuciosamente. Por isso, meu querido amigo, contribua conosco. Você que tem assistido esses vídeos, deixa o teu like, deixa o teu comentário, partilhe na tua rede social. Vamos fazer com que esse canal seja mais conhecido, para que mais pessoas conheçam a verdade da salvação. Lembrem, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, obrigado porque o Senhor não permitiu que o teu filho ficasse nas trevas. O Senhor chamou, o Senhor falou em voz de trovão, para que este filho seu pudesse despertar. E despertando, seguiu em frente, deixando para trás todas essas obras que havia sido aprendido de corrupção da igreja naqueles dias. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a tua Sagrada Escritura, a volvermos para Cristo, a olharmos para o sacrifício de Cristo, o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Fica conosco, nos abençoe e dá-nos força para continuar esses estudos, a fim de que mais pessoas conheçam a verdade da tua palavra e fique firme nela. Essas graças suplicamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, Deus possa continuar a te abençoar e a te fortalecer, que o Senhor possa conceder-te bênçãos a cada momento que você estude aqui conosco e também partilhe deste evangelho para os outros. Que Deus te guarde e te abençoe. Eu volto no próximo estudo e eu espero por ti. E até lá, um grande abraço. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. o grande abraço. O grande abraço. Obrigado.